Boa noite, caros colegas médicos. Meu nome é Luiz Henrique Duarte, eu sou infectologista, acho que muitos de vocês me conhecem. Estou vindo com esse vídeo aqui agora para informar para vocês, em primeira mão, que temos o resultado do primeiro caso de COVID-19 em Jiparaná. Trata-se de um paciente de 29 anos, que esteve em Jiparaná semana passada. Ele não é de Jiparaná, ele é de São Paulo, porém, esse paciente estava em passagem de Jiparaná. No dia 12, mais ou menos a essa hora da noite, agora são 10 horas da noite praticamente, eu recebi uma ligação de uma médica da Ambev, de São Paulo, pedindo para que eu fosse avaliar um paciente que estava hospedado em Jiparaná. E esse paciente teve contato em uma festa de casamento na Bahia, onde alguns pacientes que estavam lá, alguns convidados que estavam lá, positivaram para a COVID-19. Porém, o paciente não apresentava nenhum sintoma naquele momento. Prontamente, eu fui avaliar esse paciente. É importante ressaltar que esse paciente não passou em consulta, nem no Hospital HCR, nem no Hospital Municipal de Jiparaná. Eu fui avaliar esse paciente devidamente paramentado. Ao chegar, conversei com o recepcionista do hotel, chamei o gerente do hotel para conversar, expliquei a situação para o gerente do hotel, e nós fomos autorizados a entrar para avaliar esse paciente. Ao ser avaliado o paciente, na história clínica do paciente, em nenhum momento ele falava em tosse, febre, dor no corpo, qualquer sintoma que encaixasse ele em paciente suspeito de coronavírus naquele momento. Ele estava só assustado porque ele se foi convidado. Então, trata-se desse paciente de 29 anos, recebemos agora há pouco o resultado do exame. Entramos em contato com a médica da Ambev, comunicamos, entramos em contato com o paciente também, o paciente já está sabendo o resultado, o paciente encontra-se bem, sem sintoma algum. Esse paciente, então, nos faz agora acender um alerta que pacientes portadores assintomáticos. Então, temos que redobrar o nosso cuidado, tá? Então, acho que amanhã terá maiores informações com uma coletiva, acho que do prefeito municipal, pelo que eu vi na nota que foi emitido agora há pouco. E agora vamos redobrar a atenção com nossos pacientes aqui em Giparaná, tá? O paciente, repito, o paciente, conversamos com o paciente hoje, em nenhum momento ele apresentou algum sintoma, mesmo nesses sete dias para cá. Uma boa noite a todos e que Deus nos ajude.